Fala aí pessoal, beleza? Thiago novamente aqui gravando um novo vídeo para o canal Dessa vez eu vou fazer um review e unboxing rápido aqui do novo modelo da SJCAM Que é o SJ360 Plus Essa aqui veio para desbancar a antiga SJ360, tá? A antiga SJ360 era uma lente apenas 360 graus Essa daqui é equipada com duas lentes 360 graus, totalizando um vídeo 720 Bem legal o acabamento, bem reforçado Já própria para presente, para você presentear alguém, já vem na embalagem correta Vou aqui abrir a embalagem agora para vocês verem o que vem dentro dela E vou falar um pouquinho da câmera também, tá pessoal? Bom, olha só que legal Ela vem por padrão nesse estojinho, vamos soltar ele daqui Esse estojinho bem básico Junto do estojinho vem um saquinho para transporte da marca, própria SJCAM, de veludo Vem ainda a franela de limpeza Cabo USB para dados e carregamento Manual básico de usuário E o manual de instruções para você fazer conversão de vídeo Baixar o software correto para ela Enfim, para você poder estar mandando os arquivos para as redes sociais aí na grande maioria Com efeitos de visualização, tá? Vamos falar dela um pouco aqui agora, vamos lá Bom, o legal dessa câmera, ela não é uma câmera de ação, tá pessoal? Como as outras aí que a gente está acostumado a utilizar da SJCAM Ela não acompanha aquele monte de acessório Ela só vem acessórios bem básicos Por exemplo, isso aqui é um tripézinho, super básico, mas muito legal para ela Olha só que legal A câmera já tem um slot para a conexão de um quarto de rosca para você adaptar no seu tripé O adaptador próprio dela Ou você pode usar o próprio adaptador que acompanha ela também Tá aqui, só para você deixar a câmera em pé, olha que legalzinho Só para ela ficar em pé Enfim, isso é prático para você fazer um selfie também Para você já usar a câmera como um próprio bastão de mão Bem legal esse tripézinho Um acessórios interessante Que a marca também está vendendo a parte aí Além de acompanhar com a SJCAM 360, ele vem a parte Bom, vamos falar um pouco da câmera agora Eu achei, assim, sensacional o projeto dessa máquina Sensacional Bom, ela vem equipada com LCD monocromático de 0,96 polegadas Quase uma polegada, né? Frontal Botão Power na lateral, ao qual você liga ela Olha as informações básicas aqui que aparecem nela Automaticamente, eu deixei habilitada a função de Wi-Fi Você pode estar fazendo a conexão com o Wi-Fi junto com o seu celular Utilizando a função Wi-Fi pareado com o celular Dá aproximadamente uma hora e dez a bateria dessa máquina, tá? Esse modelo aqui, ele vem equipado com uma bateria de 1500 mAh É um marco para a SJ Porque ela sempre está acostumada a fazer bateria de 900 mAh Essa aqui é de 1500 mAh A máquina possui Wi-Fi Faz gravações de vídeo em Full HD Você também pode alternar entre modo foto e vídeo aqui Foto ela faz em 5 Mega Real do sensor nativo dela Que são equipados com dois sensores OmniVision 0486 Se eu não me engano é isso mesmo Deixa eu ver se é o 0486 Sensores 4689, perdão Sensor 4689 que equipa esse modelo Ela vem com dois sensores nas suas lentes 360 graus cada uma Formando uma imagem única, tá? Bom, como eu falei A máquina além de ser bonita Ela tem um slot aqui diferenciado Você abre aqui atrás nela Você tem acesso a bateria da máquina Vou tirar ela aqui para vocês conhecerem um pouco Essa é a bateria da SJ Nova, tá? 1700 mAh Corrigindo o que eu falei aí no início São 1700 mAh e não 1500 Isso aqui proporciona vídeos em Full HD Sem utilizar função Wi-Fi De aproximadamente 90 minutos direto Gravando direto Isso é bom para um vídeo 360 em Full HD Diferente das outras máquinas Também o slot de conexão no cartão de memória Fica embaixo da bateria Isso aqui eu não achei tão legal Mas fica protegido o cartão Legal seria se ele fosse externo Para você não ter que ficar tirando a bateria toda hora Que quiser manusear ela, tá? A câmera como eu falei é bem simples O circuito dela, o sistema dela Super leve Vamos fazer a conexão aqui da bateria novamente nela Você tampa ela aqui Ela fica toda fechadinha Bem legal também E você pode fazer imagens panorâmicas com elas Muito legal Panorâmica, modo esfera Modo planetinha E diversos outros modos Que você pode estar usando O próprio aplicativo SJ Cam Panel Que é o aplicativo próprio para esse modelo Diferente do SJ Cam Zone, tá? Eu vou estar mostrando daqui a pouco Na tela do celular Para vocês verem o aplicativo em manuseio Para ver como é que ele usa Como é que você pode estar manuseando Tirar aquela flota com efeito planetinha Para você compartilhar nas redes sociais, etc Enfim Clicando inicialmente na tecla Power Ela vai habilitar em modo vídeo Você inicia um vídeo aqui, ó Apertando esse botão Agora eu estou gravando aqui em 360 Esse vídeo Depois eu coloco aí também para vocês verem Para parar você aperta novamente o botão Ele para Clicando mais uma vez Você alterna para o modo foto Clicando no central você faz uma foto Ok? Mais uma vez você entra na configuração de Wi-Fi Caso queira fazer a conexão direta com o seu celular Mais uma vez você entra em configurações Dá um ok para entrar em configurações Você tem aqui o menu de linguagens Menu de resolução Para você navegar é para cima e para baixo, tá? É, perdão É clicando no botão Power Ele navega para cima e para baixo, ó É alternado isso daqui, tá? Vai até o final e volta Ok? Quer entrar no modo de uso Você entra no botão frontal Que é o de tirar foto Aí você seleciona para baixo e para cima Aqui você escolhe a resolução do vídeo Aqui também você pode fazer gravação com áudio ou não Resolução de foto Você define o tamanho por aqui E aqui você tem o tom das teclas Se você quiser habilitar ele ou não O tempo para desligamento automático da máquina, tá? Um minuto Para ela dormir Formatar o cartão de memória Por aqui também Resetar a câmera e as padrões de fábrica E aqui é para você ver a versão de firmware dela Essa aqui tem a versão 0.6 Ok? E aqui você sai do menu Clicando em Kit, ok? Iniciando o vídeo aqui Iniciando a foto aqui Certinho Quer entrar no Wi-Fi? Entra aqui e dá um off Ele desabilita a função Wi-Fi Com isso a máquina vai economizar um pouquinho mais de bateria Automaticamente ela vai se desabilitar daqui a pouquinho Vamos lá Off Bom, deve ser isso aí Depois eu vejo Ok, pessoal? Então assim Hoje é bem rápido Eu queria falar Não queria mostrar muita coisa desse modelo É isso que eu queria mostrar para vocês Só mostrar um rápido unboxing Para falar o que vem nela Mostrar aqui as funções básicas dela E o mais legal de tudo Eu já estou compartilhando aí no meu Facebook Algumas imagens No Instagram também Se você puder seguir lá Vai ter muitas imagens legais Que eu tenho feito com ela por aí E... Eu estava testando há pouco tempo O modelo de um outro fabricante Que ele mandou para mim fazer um teste aqui Deixa eu pegar ele para a gente fazer o comparativo das duas Enfim Essa aqui é uma outra câmera Que um fabricante secundário Mandou para mim fazer testes Fazer review dela E assim Até desenvolvimento da câmera Eu coloquei uns adesivos da SJ Só para ficar aí personalizadinha Porque ela não tinha nem nome Na verdade não tem ainda É... Isso aqui é um produto OM Mandaram para mim fazer Um review dela Para mim fazer um uso Se eu gostasse A gente ia começar a fabricar E vender esse modelo Eu gostei bastante Ela tem um sensor de imagem bem legal Inclusive é o mesmo da SJCAM 360 Plus Porém o processador desse daqui É muito fraquinho A imagem granula muito A exposição não ficou tão legal Enfim Eu não gostei muito dessa parte E isso me deixou a desejar Nessa máquina Então por isso que eu não segui A frente o projeto com ela Olha para você ver a diferencial Ela tem um slot Para você colocar o cartão de memória Fazer o carregamento embaixo E aqui a conexão dela é própria Ela usa um adaptador próprio Isso não achei legal Na SJCAM já é melhor Que é um... Mais universal Outro diferencial da SJ É o carregamento É lateral E dessa marca aqui Dessa câmera que não tem marca ainda Eu chamava ela de 720 É embaixo Então isso aqui acabava Ficando um pouco disfuncional Se você quiser usar no bastão Carregando por exemplo Já não era tão legal Bateria dela São 800 mAh Não gostei muito Durava pouco tempo A da SJ360 já durou muito mais Pelos testes que eu estive fazendo Mas enfim São ótimas câmeras Eu gostei muito Mas está aqui Não é puxando sardinha não Gostei bastante Da qualidade de imagem da SJ Eu fiquei impressionado Para falar a verdade Não esperava que ia ser Tão boa a qualidade Como está sendo Para uma câmera 360 Está ótima a qualidade dela Vamos ter a venda disponível No site daqui a pouco Se você quiser estar olhando lá Também vou deixar o link Na descrição do nosso site Somos revenda oficial SJCAM Brasil Beleza? Se você precisar Dessa câmera Que é a pronta entrega Nós vamos ter aqui Estamos com um lote novo Dela aí disponível E é isso pessoal Agora eu vou mostrar para vocês Usando ela Usando o aplicativo dela Tá bom? Direto na tela do celular Bom, vamos lá Deixa eu gravar aqui rapidinho Para vocês agora Mostrando a partir do celular A conexão do aplicativo SJCAM Pano Com a própria SJ360 Plus Esse daqui é o aplicativo Tá pessoal? SJCAM Pano Tá bom? Eu já conectei ele Via Wi-Fi É o mesmo procedimento Padrão para todas as SJ Você abre o Wi-Fi Na câmera Se conecta no Wi-Fi Que vai aparecer Na rede local Aqui para você E depois você abre o aplicativo Você já vai ter Acesso a todo o conteúdo Que está no próprio Cartão de memória Da câmera Tá bom? Através do aplicativo Enfim Essa é a interface Do aplicativo básica Você vai conseguir Visualizar aqui Os arquivos delas Que foram pegos Olha o vídeo Que eu fiz aqui No primeiro teste Só para poder mostrar Para vocês Rapidamente Ela carrega E você já consegue Visualizar o arquivo Aqui Olha que legal Estou navegando aqui Esse é o modo olho de peixe Deixa eu pausar o vídeo Esse é o modo olho de peixe Você navega No arquivo todo Esquisitinho Assim mesmo Mas não é esse Com o intuito É um deles Modo panorama Você navega Dentro do conteúdo Usando panorama Aqui eu estava gravando Vocês estavam vendo aí Modo panorama Panorama Ok 360 Você também tem O modo planetinha Esse aqui Fica legal Em lugares abertos Ambientes externos Tá pessoal Ambiente interno Não fica tão legal Agora você fazer isso aqui Numa praia Numa trilha Meu Fica muito legal Esse efeito planetinha Aqui mesmo no vídeo Eu só queria mostrar Para vocês o seguinte Pô Thiago Eu quero saber Como é que faz Aquele arquivo Do planetinha Enfim Você vai clicar Aqui nesse olho Pega aqui O modo planetinha Escolhe a posição inicial Que você quer que a imagem saia Tá vendo Quero que saia assim O meu planetinha Aqui no cantinho da tela Tem a tela Screenshot Clicar aqui nela Cliquei Pronto Já está salvo Uma foto Nesse modo de visualização Tá É assim que você tira A foto do planetinha Nesses aplicativos Pessoal A máquina captura Mas você não consegue Tirar direto É um print do vídeo Que ela faz Ok Com a qualidade Em Full HD É isso que elas fazem E aqui você tem O modo VR O modo VR É para você usar Aquele óculos De realidade aumentada O óculos VR Tá pessoal É aqui que você muda Esse modo Vamos voltar Para o modo de peixe Ah gostei da imagem O que eu faço com ela agora Quero compartilhar Clica aqui no editor Você edita o vídeo Se você quiser Corta Manuseia Enfim Faz o que você achar Necessário aqui Você pode fazer o corte A aplicação de efeitos E você já clica aqui No botão export E depois Ela vai mandar o vídeo Para fora Automaticamente É rápida Essa exportação Depende do tamanho Do arquivo Se o arquivo for grande Vai ser mais demorado Óbvio Tá aqui Prontinho Tá feito E agora Com o vídeo já renderizado Você pode fazer O upload dele Para alguma rede social Quero compartilhar Essa foto Clica aqui Ele vai exportar A foto Se você seleciona Você quer mandar Para o facebook Instagram Para o whatsapp Para onde você quiser Está enviando Ok pessoal Já envia por aqui Vou mandar para o facebook Seleciona aqui Compartilhamento via face E dialoga direto No seu aplicativo E aqui você já pode Estar enviando a foto Para o facebook Escolhe o Visualização inicial Deixa eu mudar Aqui para somente Eu para ninguém Ficar vendo Isso daí Agora Só vocês Prontinho Pronto A foto vai ser carregada Dessa forma Ok pessoal Então é isso daí Quer mandar para o youtube Manda por aqui Direto também Quer mandar para o instagram Manda por aqui Também direto Sem nenhum problema Está vendo Só você escolher A visualização inicial Ah Modo panorama Apenas as imagens Vão sair para as redes sociais Tá pessoal Principalmente para o instagram Para o facebook Ele já dá suporte A arquivos em 360 Com os algoritmos lá Correto Então lá você vai conseguir Mandar com outras funções Beleza Só para deixar claro Isso daí Porque tem pessoas Que não tem noção E falam Ah eu estou mandando para o instagram Saindo panorâmica Vai sair panorâmica O instagram não aceita Arquivos 360 Ainda né Pode ser que depois Eles venham aceitar Tá ok pessoal Então é isso Está aqui ó Só mostrar para vocês Como é o compartilhamento Prontinho Não vai carregar agora Porque está com a internet Estou ligado no wi-fi E não vai funcionar É isso Queria ter mostrado Valeu por terem assistido o vídeo Tamo junto pessoal Valeu Vamos voltar para o computador Obrigado por estarem inscritos aí no canal Se você chegou agora também Se inscreva aí Desculpa se o vídeo ficou longo Se tiver alguma dúvida Que eu possa estar vindo ajudar Por favor Pergunta aí tá Depois mais para frente Eu vou gravar mais vídeos Referente ao uso dela Ela é nova Não consegui manusear muito ainda Mas ela tem conexão com o pc Isso é bem legal Via USB Você já conecta aqui Consegue descarregar os arquivos Direto no computador Nessa daqui não é possível Somente via app Era possível fazer isso Na SGA 360 Já é possível utilizar A conexão USB dela Para poder jogar os dados Para o computador E usar o software específico Que a SJ também já fornece Junto com esse aparelho Foi um diferencial para a marca Sempre eles lançam a máquina Depois lançam correção Essa aqui eles já lançaram Com o software próprio Muito legal isso aí Parabéns para a SJCAM mais uma vez Então é isso pessoal Obrigado por estarem seguindo o canal Entra lá nos nossos grupos do Facebook Precisar de algum acessório A pronta entrega Temos aí no site SJCAMBrasil.com Tá bom Revenda oficial Com garantia aqui no Brasil Qualquer dúvida Estou aqui à disposição pessoal Valeu Muito obrigado Até mais E aí